Bom dia, muito bom dia pra você que tá aí na página do Trombone News, que tá aí acompanhando a gente no portal do Trombone News aqui no Facebook. Esse vídeo também vai ser destinado para o YouTube, para o Instagram, então já aproveito para saudar todos os internautas dessas redes também. Você que tá no Instagram, quero que comente bastante, viu? Porque nós estamos aqui no colégio, o professor Edith Ferreira Fonseca, aqui em Santo Estevão, aqui em nossa cidade. Todo mundo acompanhou aí que na mídia saiu, né? A volta às aulas para segunda-feira, dia 26, né? 26 de julho. E aí a gente veio conferir como é que tá os protocolos de biossegurança deste colégio aqui da nossa cidade, o Edith. Por isso, né? Você que é pai, mãe de algum estudante aqui deste colégio, fique aqui na live porque agora você vai saber como é que tá a escola. E você que é estudante vai matar um pouquinho da saudade, né? Do colégio, né? Vai ver como é que tá a sala de aula, quais são os protocolos a ser seguido, né? Quando voltar as aulas, como é que vai funcionar as coisas por aqui. Tenho duas companheiras que vão aqui me mostrar, né? Vão fazer esse roteiro comigo, que é a diretora do colégio, Flávia Urbano, e também a vice-diretora, Luciana Pimentel. Bom dia, Flávia. Bom dia, prazer em receber vocês aqui hoje. Bom dia, Luciana. Bom dia, gente. Um prazer em recebê-los. Olha, logo na entrada do colégio, a gente, desde o primeiro dia que a gente passou por aqui, viu, Flávia? O que a gente logo notou foi quatro pias, né? Pra higienização. Além do dispensor de álcool em gel também. Fiquei bem emocionada, viu? Falar logo. Cheguei, vi que tava tudo... Falei, nossa, gente, que bacana. Adorei isso daqui. É, são os protocolos, né? Da Secretaria de Educação do Estado da Bahia. Esses protocolos, eles já estão sendo desde o ano passado, né? A gente já vem arrumando tudo, justamente pra quando chegasse o dia de receber nossos alunos, os professores, estivesse tudo já prontinho, né? Muito carinho, tudo feito com muito carinho, dedicação, né? E seguindo sempre as orientações do Ministério da Saúde, né? E da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. Muito bem. Então, vamos começar. Já falei, né? Que logo lá na frente tem o dispensor de álcool em gel e também as quatro pias. Aqui na área externa, né? Uma área ampla que o Edith tem, a gente vê que ali também o pessoal ainda tá organizando tudo, mas também tem mais quatro ali, ó. Dá pra ver daqui. Não dá produção? Dá pra ver ali também os dispensores, tudo certinho. Mas vamos conhecer aqui. Eu sei que a Flávia tem bastante coisa pra contar pra gente. Flávia, me conta mais sobre esse tapete, né? Que é a primeira coisa que a gente vê aqui no corredor. Esse tapete é o tapete que eles chamam higienizante, né? Que tem dois lados. Um é a água sanitária com água, onde a gente pisa e o outro a gente seca. Pronto. Vou fazer o exemplo aqui, viu? Você que tá acompanhando aqui. No momento tá sem o hiploclorito de sódio, né? Mas é só um exemplo. Aqui vai ter o hiploclorito de sódio e aqui eu limpo o pé. E sigo, né? Lembrando de... Eita, meu cabelo bagunçou. Lembrando de higienizar as mãos aqui, né? Vamos lá, produção. Pronto. E aí a gente segue... Muito bem. E aí a gente segue para a sala de aula, né? Depois de higienizado. Os corredores também tem os dispensores. Na sala de aula vai ter... Cada sala de aula também vai ter... A gente vai estar colocando hoje. Não deu tempo de colocar nas salas de aula. Porque tem todo o processo de aquisição desse equipamento. E a gente vai colocar em todas as salas de aula. Vai ter também um pra cada... Muito bem. Vamos aqui pra sala, então? Então, como é que está aí, produção? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na nossa live. Olha, está bacana. Vamos entrar aqui na sala de aula. Que saudade, viu? Tem um tempão que eu não venho em uma sala de aula. Olha, falar aqui dessa fita, Flávia. A Flávia é que tem que explicar, produção. Essa fita é para delimitar o espaço que o professor vai ficar. Para justamente ter esse distanciamento dos alunos, para que não aconteça alguma contaminação. Para evitar. Ótimo. E aqui, a gente vê que o professor também vai receber um kit. Essa bolsinha, onde tem duas máscaras e um álcool em gel. E mais o protetor facial. Está faltando aqui o excuser, porque não deu tempo de ficar pronto. Porque a gente pediu, exigiu, na verdade, a cor, tudo direitinho. Para personalizar e não deu tempo. Mas, à tarde, já vai estar pronto. A gente já vai receber. Certo? Ótimo. Estamos vendo aqui, né? Todos os professores recebem. Os funcionários já receberam máscaras. Pronto. Deixa eu só repetir, então. A Flávia está dizendo aqui que os funcionários já receberam. Tanto os protetores faciais, quanto as máscaras e o álcool em gel também. Para tentar garantir aí, né? E aqui, para os alunos, também tem um kit, né? Como eu disse, o... Esse, porque não ficou pronto. A gente só colocou aqui só para demonstrar, né? Aí o aluno vai receber duas camisas, uma branca e uma azul. O álcool e mais duas máscaras também. Personalizadas também. Ótimo. Flávia, eu quero saber desse squeeze, né? Que é uma medida de segurança também. Pois o bebedouro poderia se tornar um foco de contaminação. Isso. Assim, no primeiro dia, a gente vai entregar esse squeeze. Quando for para o kit, ele já vai higienizado. Certo? Com o nome do aluno. Cada squeeze vai ter o nome do aluno. Ser identificado. Porque como é igual, para não trocarem. E aí eles vão. A gente vai ter essa organização. Cada um vai encher o seu squeeze. E vem para a sala de aula. Certo? Aí o que é que acontece? Eu acredito que dê para sanar a questão da sede no turno, né? E a orientação é que ele traga sempre, todos os dias, sua água, né? No iscius. Ele não vai para o bebedouro repor essa água. Entendeu? Ele tem que trazer de casa essa água. Então, assim, o controle vai ser muito rigoroso, né? Quando realmente acontecer a volta, desde a entrada da escola. A gente só pode permitir a entrada de 10 e 10 alunos, né? A gente vai escalonar. Esses alunos vão passar pela medição de aferição de temperatura. Depois, ele vai ser encaminhado para as pias, onde vai fazer a lavagem das mãos. E depois, para o dispensa de álcool em gel. Então, ele já entra na escola, né? Já tendo feito essa higienização. Aí, ele vai ser encaminhado no primeiro dia para colocar água no bebedouro. E o bebedouro também vai estar todo higienizado, né? A gente vai estar com o funcionário já passando álcool, né? De um aluno para outro, quando ele for encher. E ele vai ser encaminhado para a sala de aula. Na sala de aula, ele vai permanecer até o final do turno. Agora, ele pode sair para o banheiro. Mas, também, uma questão de escalonamento. Não vai poder toda hora ir ao banheiro, né? A gente vai ter funcionário, um para atender a questão do banheiro masculino. E outro para atender o banheiro feminino. Certo? Como vai ser a alimentação escolar? A novidade desse ano é que o aluno vai ter direito a duas alimentações, duas refeições no turno. Tanto faz ele ser aluno do integral, como aluno da modalidade regular. A gente vai servir na sala. A primeira alimentação, né? Que é o café da manhã ou o lanche. O primeiro lanche. E, depois, a gente tem o horário todo. O horário todo é já definido, organizado, para servir o almoço. Também na sala de aula. Já estamos providenciando prato inox. Justamente, porque o plástico, ele é mais difícil de higienizar. E, aí, a gente está tomando as medidas que são necessárias. Mas, também, observando como a gente pode fazer. Porque não é tudo que a gente quer fazer que a gente vai poder fazer. A gente consegue perceber, né? Eu acho que você, de fato, está conseguindo sentir. Tudo que está, assim, ao alcance, né? Que é possível. Está sendo bem pensado, né? A questão aqui da sala de aula, eu vou pedir produção mostrar aqui. Tem aqui, bem dividido, o adesivo, né? Sente aqui, no caso esse, bem distanciado das demais. E essa, logo à frente, ó. Proibido sentar. O pessoal que está acompanhando a nossa live no momento, se tiver alguma pergunta, pode enviar. Aproveita, né? Que a Flávia está aqui para responder, tirar alguma dúvida. E, também, mesmo depois, a live vai ficar salva. Você comenta que a gente vai ficar de olho nas perguntas para, também, entender e tirar todas as dúvidas. Proibido sentar e sente aqui. Na teoria, produção é para dar certo. É para ficar aí todo mundo em segurança. A ideia é para os alunos estarem em segurança. O professor está em segurança. E, também, os funcionários da escola. A gente enfrentou, aí, vários meses de pandemia. E, jamais, a gente vai querer que a escola, logo à escola, se torne um foco de contaminação. Então, por isso, todo esse cuidado, tudo bem pensado aqui. Além disso, também, eu quero ouvir agora a Luciana Pimentel, que vai contar para a gente a questão do vídeo monitoramento. Monitoramento, Luciana. O Edith vai ter até vídeo monitoramento também. Bom dia, pessoal. Nossa escola conta com... Nós já mostramos a vocês anteriormente, mas nós temos uma central de vídeo monitoramento, onde a gente consegue visualizar toda a área interna e externa da escola. Agora, principalmente, por questão de segurança, mas a gente acompanha, a gente vai ter um funcionário que possa ficar ali observando. E outros servidores também, que vão estar nos corredores, na área externa, também fazendo esse papel. Então, tem os OkToks e a central faz essa comunicação com a central de monitoramento, com a equipe que vai estar nas áreas. É ótimo isso, né? É ótimo. É mais um olho para conseguir acompanhar e tentar manter essa segurança dentro do ambiente escolar. A Flávia explicou para a gente como vai ser a entrada, os alunos sendo direcionados para dentro da sala de aula, a alimentação aqui dentro da sala de aula. Vai ter algum momento de intervalo que possa sair para a área externa, Flávia? A princípio, a gente pensou em não. Até os alunos se acostumarem realmente em vir para a escola e respeitar o distanciamento. No início, não. Depois, a gente vai pensar em como fazer isso aí. E se tiver um intervalo, não vai ser para todos. A gente vai dividir por quantidade de alunos para ter acesso à área externa. Então, como a própria Flávia havia explicado, se algum aluno tiver a necessidade de ir até o banheiro, aí solicita e aí vem um servidor. Assim como acontece na prova do Enem, né? Eu já fiz a prova do Enem e lembro que a gente solicita que quer ir até o banheiro e aí alguém acompanha. É mesmo porque depois que esse aluno for ao banheiro, a gente tem que fazer a desinfecção do banheiro. Então, toda vez que o aluno usar o banheiro, o banheiro vai ser desinfectado. A gente já tem tudo organizado para isso. Muito bem. Aqui no Colégio Edith, que é onde a gente está visitando hoje, eu consegui perceber também, a Flávia citou, a preocupação ali da alimentação e da higienização dos utensílios da alimentação. A cozinha também está bem delimitada, o espaço, né, Flávia? Tudo organizado. Na cozinha só pode ficar as manipuladoras, no caso, a cozinheira e as meninas que ajudam na cozinha. Para eu entrar, para estar verificando, eu tenho que me paramentar toda, com touca, com luva. Ninguém pode entrar na cozinha. Elas tiveram treinamento ontem de ontem com a nutricionista da secretaria. A gente tem um cardápio todo pensado. Esse cardápio, ele foi feito pelas nutricionistas da secretária de educação. O cardápio, inclusive, ele é unificado para todas as escolas. A gente faz as modificações, porque a gente conhece nossos alunos e sabe qual alimento que ele aceita na dieta e os outros que eles não aceitam. Então, as mudanças são pontuais. Mas, e a gente tem que fazer essas mudanças, respeitando, inclusive, as calorias dos alimentos. A gente não pode trocar por um alimento que tem valor calórico, nutricional maior ou menor do que o que está lá no cardápio da merenda. Eu não falei da questão da internet. A escola, a gente está fazendo... Já tinha internet, no caso, aberta. Desde o ano passado, a gente já tinha colocado internet com 14 roteadores na área interna, na área externa. Mas, agora, a gente está mudando todo o cabeamento da internet para que não tenha mesmo essa dificuldade de acesso. mesmo porque o professor vai estar dando aula na segunda, quarta e sexta para um grupo de alunos e na terça, quinta e sábado para outro grupo de alunos. Porque a sala vai ser dividida em duas, metade e metade. A gente não pode colocar todos os alunos de vez, ao mesmo tempo, na escola. E aí, o que acontece? Ao mesmo tempo que o professor está dando aula aqui, ele vai estar dando aula ao aluno que está em casa. porque tem muita gente pensando que o professor vai dar aula segunda, quarta e sexta e vai repetir os conteúdos terça, quinta e sábado. Não é isso. Ao mesmo tempo, ele vai estar atendendo também aqueles alunos que estão em casa com o mesmo conteúdo. Entendeu? Eu vou dizer que eu não sabia. Para mim, ele ia dar uma aula aqui e outro professor ia dar outra aula para a turma que está em casa. Mas, não, vai ser aqui também. Bacana. Muito bom. Ó, aqui de dentro, de dentro da escola, a sensação que eu tenho é que os protocolos atendem. O que a gente imagina a nível de segurança e o que a gente conhece da pandemia até agora. Desinfecção com hiplocorito de sódio logo na entrada, higienização das mãos. E também, ali não estão todas abertas, mas elas vão ter que ficar todas abertas quando tiver aluno aqui na sala, quando os alunos e o professor estiverem na sala. Estiverem na sala. Todas as janelas têm que estar abertas. Também está no protocolo, que é a questão da ventilação. Ventiladores e ventiladores também, todos estão funcionando. justamente para a gente fazer essa, para acontecer na sala, essa ventilação. É isso, como a gente citou. A nível do que a gente olha, está tudo ok. A escola está de parabéns, parabéns mesmo. Já falei aqui algumas vezes. Eu me sinto que estou em um outro lugar. É bacana ver que tudo isso está acontecendo aqui em nossa cidade. para os nossos amigos, para os nossos alunos, para as nossas crianças, todo mundo que é da nossa cidade. É muito bom ver isso acontecendo aqui na nossa cidade, as medidas sendo cumpridas direitinho. O que a gente espera é que aconteça, que os alunos possam seguir também. É preciso também uma conscientização de família aluno. Flávia, não dá para fazer tudo sozinho. A gente entende a preocupação. A gente que é mãe, a gente entende a preocupação do pai, em mandar o filho para a escola. Mas, o que a gente tem a dizer é que a gente está preparando a escola para que dentro da escola, o aluno não seja realmente contaminado. A gente sabe que o coronavírus é um vírus que a gente ainda não tem conhecimento de como realmente ele é transmitido. mas os protocolos vão ser seguidos. E, assim, os alunos têm que continuar estudando. E a perda é muito grande. A perda na paralisação desse período de aula foi muito grande. E a recuperação, a gente sabe que vai ser difícil e vai depender muito, muito da colaboração da família e do aluno em si. Que ele precisa se conscientizar, que ele precisa estudar, que ele precisa se dedicar, na verdade, aos estudos. Eu costumo dizer aqui na escola, aos meninos, quando a gente chama para conversar, que, quando a gente estuda, é difícil a vida. Imagine quando a gente não estuda. É a escola, eu acho que é o maior ambiente e o meio de a gente se tornar cidadãos conscientes, diante da sociedade que a gente vive. Por isso que eu tenho 29 anos de serviço na educação e, desde quando eu entrei até hoje, eu costumo dizer que a educação é o único instrumento capaz de modificar o cidadão, o ser humano. Então, por isso, a gente fala aos pais que tenham essa visão de que o aluno precisa estudar. E, no protocolo do Estado, se um aluno foi detectado na sala de aula com Covid, essa turma suspensa por 15 dias. A turma inteira. E outra coisa que eu não falei. a gente vai fazer a desinfecção todos os dias. Todos os dias a escola vai ser desinfectada. A gente tem aquele... Como é que chama? Aquela bombinha. Eu vejo que faz na cidade, que faz a desinfecção na cidade. Da prefeitura fazendo. Então, a gente tem, a gente adquiriu e todos os dias, depois que os alunos saírem, no caso da sala de aula, vai ser feita a desinfecção. Eu vou verificar se tem alguma pergunta aqui na live. Deixa eu dar uma olhadinha para ver se tem alguma dúvida. Aqui, Silvana Santos. O professor já está vacinado. Os alunos que ainda não estão é preocupante. Sei que temos que estudar. Deus está no controle e creio que a vida segue. Tem toda essa questão. Meus filhos ainda não estão vacinados. Tem a preocupação dos pais em relação aos filhos não estarem vacinados. E aí, por isso, todos esses protocolos, né, Flávia? Mesmo com a vacinação, é importante que se mantenha protocolos de biossegurança, mas ainda mais reforçado e ainda mais preocupado exatamente porque os alunos não estão vacinados. Isso. A preocupação é grande, né? Porque a gente sabe que... A gente não sabe, na verdade, quando esses adolescentes vão ser vacinados. No caso do noturno, a gente tem muitos alunos que já têm maiores de 18 anos, alunos até que têm 40, 40 e poucos anos, a gente acredita que já tenham sido vacinados. Mas os adolescentes, não. Então, a preocupação de seguir rigorosamente esse protocolo é por conta disso. Porque a gente se preocupa, a escola se preocupa, a gestão se preocupa com os alunos. Porque a gente sabe que eles não foram imunizados ainda. Por isso que a gente pede a conscientização da família para estar orientando esses alunos a usar máscara, a usar o álcool em gel, ao chegar na escola, sempre estar lavando a mão, sempre que possível, lavando as mãos, não tocando no rosto, porque a gente sabe que o olho, o nariz, a gente sabe, entre aspas, o que é dito, que pode levar à contaminação. Então, que oriente direitinho os seus filhos. O Marcel Lobo está perguntando, as aulas serão filmadas? Jogo para você, Flávia. Não, as aulas não serão filmadas, não. As aulas acontecerão em tempo real. A gente não... Tem as câmeras na sala de aula, mas não é com esse intuito. O intuito do monitoramento é justamente para a segurança do aluno, para a segurança do professor. Para que a gente possa ver, realmente, que os protocolos estão sendo seguidos. Que o aluno, realmente, ele está sentando onde é para sentar, ele não está levantando para ter acesso ao professor, porque não pode, ele tem que perguntar de onde ele está. Então, assim, a gente já tinha as câmeras com o intuito de preservação mesmo dos alunos, mais agora a câmera, o sistema de monitoramento, ele é mais importante ainda. Porque vai servir para a gente estar fazendo esse monitoramento desses alunos que estão lá fora, no pátio, os alunos que estão dentro da sala de aula, se estão realmente cumprindo. Muito bem. Deixa eu ver se tem mais perguntas por aqui. Acho que até o momento só, Flávia, até o momento foram só essas perguntas mesmo. Repetindo mais uma vez, eu aqui, como estou aqui, me sinto segura. Vejo que tem tudo que está ao alcance. Consigo visualizar que tem o distanciamento, o cuidado de ter a garrafinha para não ter que se dirigir ao bebedouro, entre outras coisas que a gente viu por aqui. E aí, deixo aí para você comentar. Consegui visualizar a escola que o Edith Ferreira Fonseca direitinho, ou ficou com alguma dúvida, deixe aí o seu comentário. Agradecer a Flávia por nos ter recebido aqui. O Trombone News sai batendo aí de porta em porta de surpresa para pegar todo mundo e sempre nos recebe muito bem. Muito obrigada, viu, Flávia? A gente que agradece a presença de vocês e dizer que sempre que possível que vocês quiserem, o Edith está de portas abertas para receber. Muito obrigada. Você que acompanhou a gente aí, como eu falei, deixe aí o seu comentário. Esse vídeo vai ficar salvo, essa live vai ficar salva. E aí a gente conversa, debate, dialoga. E daqui a pouquinho tem o Paraguas Notícias. Ivanildo Conceição, Léo Moura e Nath Sena para trazer mais informações e notícias para você da nossa cidade aqui de Santo Estevão. Tchau, tchau.